Olá galerinha que assiste o nosso canal, tudo bem com vocês? Hoje, neste vídeo, nós viemos trazer um rápido tutorial para o seu iPhone Você que ainda está meio perdido nesse mundo de iPhone, começou a utilizar agora E está querendo saber como está mudando o toque da chamada Esse é o vídeo certo para você Então vamos lá, iniciar o passo a passo desse tutorial Primeiro, você vai ter que entrar aqui nos ajustes do seu iPhone Quero que você já saiba onde é É aqui nessa opção Então vai em ajustes E então, logo aqui nas primeiras opções, você vai ter uma função chamada som e tato Então é nela que você vai clicar E ele vai abrir algumas configurações adicionais Onde você vai clicar aqui nessa opção de toque Aqui é relacionado ao toque da chamada Então você clica em cima E aqui eles vão dar para vocês algumas opções do próprio sistema do iOS Então eu vou colocar aqui algumas para vocês escutarem agora Daí quando vocês escolherem o toque de chamada que vocês querem Após vocês ouvirem aí, tudo certinho É só vocês deixarem selecionada Como está aqui no meu, por exemplo, esse Vzinho Aqui ó Você vai clicar na música Que vai ficar esse Vzinho do lado O que significa que a música já está selecionada aí Então é só vocês voltarem E aí o toque já fica definido aqui ó Então é só isso mesmo, não tem segredo É um tutorial bem rápido e simples Mas que eu espero muito que tenha ajudado você com essa sua dúvida aí Relacionada ao iPhone E se você gostou e conseguiu colocar aqui embaixo nos comentários Para eu saber que você seguiu o tutorial direitinho Então é isso, ativa o sininho Se inscreve no canal E muito obrigado por assistir até aqui Tchau, tchau Tchau